Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meu seridói, estamos chegando com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potigual para esse sábado, hoje feriado, 7 de setembro hoje as escolas que desfilaram pela manhã, outras cidades acontecem a tarde, como é o caso hoje de São Fernando logo mais às 4 da tarde, tem aí os desfiles cívicos hoje, desse 7 de setembro em todo o Brasil no nosso programa de hoje, confira uma matéria que chama a atenção, que vai chamar a atenção a história de um seridói da cidade de Ipoeira, próximo aqui a Caicó, ele que morou um tempo em São Paulo e de lá para cá, de São Paulo de volta para o Nordeste, ele voltou paraplégico em uma cadeira de rodas e vai contar para a gente o que aconteceu lá em São Paulo, por que ele ficou assim em uma cadeira de rodas e paraplégico, mora sozinho e ele mostra como faz tudo sozinho em casa em uma cadeira de rodas você vai saber essa história daqui a pouco dentro do nosso programa Conexão RN foi convidado para participar do lançamento da festa do dia 9 de novembro que é o Forró do Manhoso em Caicó, com a participação de Ferro na Boneca, de Amazã de outras atrações que foram parte dessa festa do Manhoso, Forró do Manhoso, como é tradicional e você vai acompanhar no programa também um pouco do cantor Briola cantando no evento no nosso programa de hoje o Conexão RN está no ar a partir de agora Estamos começando o programa Conexão RN, boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte Conexão RN, na tela da TV União, apresentação aqui de Cardoso Silva produção, edição Cainan Cardoso, imagens de Joemilson Souza reportagens também de Meirelles Chacon, aqui no nosso Conexão RN boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte pela Parabólica Digital e também pela internet, claro, em todo o Brasil acompanhe o nosso programa agora uma matéria que vai com certeza chamar a atenção eu estive na cidade de Poeira, cidade próxima aqui a Caicó e fui acompanhar de perto, conversar com um ser doense que já morou em São Paulo um homem normal, trabalhador lá em São Paulo aconteceu algo trágico com ele ele foi vítima de um atentado voltou de lá para cá em uma cadeira de rodas paraplégico mas mesmo assim ele não perdeu a esperança de continuar vivendo uma vida quase normal mora sozinho e mesmo em uma cadeira de rodas ele faz tudo praticamente sozinho no interior de sua residência são duas partes dessa matéria na primeira parte a nossa chegada até sua casa, confira a reportagem agora bom, nós estamos aqui na cidade de Poeira cidade próxima a Caicó estamos à procura da casa do Val ele é Valdenor Soares tem 50 anos é um ser doense que morou um período em São Paulo e lá ele foi vítima de um fato trágico esse fato trágico o deixou de cadeira de rodas o que aconteceu com esse ser doense lá em São Paulo? por que ele está em uma cadeira de rodas? e a informação que nós temos é que ele mora sozinho e faz quase tudo sozinho em casa mesmo com a deficiência em uma cadeira de rodas a informação é que ele mora nessa rua aqui rua José Honorato de Medeiros no bairro aqui Maria das Dores Paulina aqui em e Poeira vamos aproximar pra cá vamos pra cá olha só tem um garoto aqui como é seu nome? Cleiton Cleiton o Val como é conhecido ele? ele mora aqui pertinho? mora aqui essa casa aqui? ele está em casa? está vamos tentar saber aí se ele está em casa vamos pra cá olha só uma casa bem organizada e a informação é que o Val mora nessa casa vamos pra cá pra gente tentar conversar com o Val deixa eu ver aqui deixa eu bater palma aqui se ele está em casa vou segurar aqui o microfone assim só um minutinho pra gente organizar aqui peraí vamos ver se ele está em casa aqui pra saber se ele vai atender vai receber a gente né? TV União Cardoso Silva olha só ouviu a voz alguém falou lá dentro vem pra cá meu câmera mais próximo aqui pra gente ver se se ele vai nos receber olha só está em casa tivemos sorte ele está em casa e vai nos receber agora pra gente conversar um pouquinho você é o Val? opa Cardoso Silva olha só a sorte é que ele está em casa vem pra cá nosso câmera aproximando aqui e ele vai receber aqui a gente está na cadeira de rodas está em casa e vai justamente nos receber tudo bem com você Val? tudo bem graças a Deus você é o rapaz que seridoense que morava em São Paulo uma vida normal e hoje está na cadeira de rodas verdade faz 18 anos eu fiquei parapléstico aos 31 anos aos 31 anos? aos 31 anos hoje eu estou com 50 com 50 anos aos 18 anos isso aconteceu isso o que aconteceu pra que esse hoje 50 anos na época 30 e poucos 38 anos e 31 anos de idade jovem ainda uma vida normal tranquila depois de uma cadeira de rodas o que aconteceu realmente em São Paulo com você Val? olha a síndrome da violência da cidade grande eu levei 6 tiros de 765 6 tiros de 765 6 tiros fui para o hospital fiquei 9 dias na UTI e 65 na enfermaria foi muito difícil mas graças a Deus ao sair vim pra cá e hoje vivo bem houve um momento que você pensou que ia perder a sua vida houve um momento que você pensou que tudo estava terminado? houve sim muito difícil porque eu fui uma pessoa que pulei dancei brinquei fiz tudo como qualquer pessoa normal lá você trabalhava numa casa de show era o que era lá? isso eu fazia show entendeu primeiro eu trabalhei como gerente de um restaurante e depois fiquei desempregado fui fazer show né e porque acredito que o que aconteceu comigo foi queima de arquivo era show musical você dançava? isso show musical entendeu eu interpretava entendeu como outras pessoas que vão né que faz isso então era era um trabalho digno como qualquer um outro e assim eu vivia desse jeito e aí no caminho ao sair de madrugada você acabou sendo atingido por esses disparos isso exatamente no caminho eu parei num posto de gasolina uma pessoa me parou me pediu informação e nessa informação quando eu virei para o lado direito dois jovens entre 18 e 20 anos sacou a arma não teve conversa nenhuma só aterou eu fui alvejado por uns seis tiros como eu tenho vínculo de amizade com a polícia que me socorreu foi em cinco minutos o socorro eu já cheguei no hospital com hemorragia interna e a partir daí você veio para cá depois de você de passar para a bateria de enfim hospitais etc em São Paulo você veio para o Rio Grande do Norte foi exatamente eu vim para Natal teve na época o prefeito era no Franço me deu um suporte muito bom quando eu cheguei em Natal já tinha ambulância enfermeiro me esperando foi a parte mais difícil porque você morar numa grande metrópole como São Paulo e vir direto para a zona rural que eu vim direto para a zona rural foi onde eu quando comecei a acordar dá por mim eu não sabia mais quem eu era e nesse período você ainda não estava numa cadeira de rodas ainda não como era você ficava numa cama já nesse período sim porque eu automaticamente ao levar os tiros eu já fiquei paraplégico que atingiu a medula D.12 que se tivesse ido mais baixo um pouco eu tinha ficado tetraplégico e foi muito difícil porque eu só tomava um banho por dia que eram duas pessoas eu não me sentava tinha toda uma equipe de pessoas família e amigos que me ajudavam tudo tinha que ter alguém ajudando tudo tinha que ter alguém hoje não graças a Deus hoje eu sou 90% independente eu não dependo claro que tem pessoas que me ajudam mas hoje eu faço eu tenho uma menina que me ajuda quando ela não vem eu mesmo arrumo minha casa eu lavo roupa eu faço café você acende o fogão quer dizer você faz café você mexe com água quente você lava a roupa mesmo a cadeira de rodas sozinho Val sozinho eu lavo louça eu tomo meu banho só eu troco pano de cama eu faço porque o deficiente a primeira coisa que ele tem que fazer é se aceitar entendeu não importa o que vem as críticas alguém que olha o preconceito sempre existiu sempre vai existir mas ele se aceitando ele vive bem melhor e eu me aceitei e eu faço entendeu quando a pessoa não vem eu estou lá fazendo entendeu sem medo de ser feliz a história do Val de um seridoense que superou os obstáculos depois de sofrer disparos de arma de fogo em São Paulo ficou paraplégico em uma cadeira de rodas e ele vai mostrar para a gente algumas coisas que ele faz sozinho em casa mesmo mostra só aqui cadeira de rodas olha só mesmo essa cadeira de rodas não é pedras no caminho desse jovem ainda o Val como é conhecido aqui na cidade de São João do Sabugi aliás a cidade de Poeira perdão na cidade de Poeira aqui próximo a São João do Sabugi após o intervalo vamos mostrar o seridoense que na cadeira de rodas faz quase tudo sozinho em casa é rapidinho após o intervalo acompanhamos portanto a história de primeira parte da história do Valdenor Soares o Val como é conhecido 50 anos de idade residente na cidade de Poeira primeira parte recebeu portanto a nossa reportagem em sua residência em instantes você vai acompanhar aí a nossa a nossa acompanhamos o Val no interior de sua residência como é que ele faz para preparar o café para deitar sozinho e uma cadeira de rodas não tem ajuda de ninguém então ele contou a sua história como tudo aconteceu aí portanto em São Paulo vítima de disparos de arma de fogo ficou paraplégico quase tetraplégico não é mesmo assim uma cadeira de rodas o Val é um exemplo de superação na cidade de Poeira no próximo bloco você vai acompanhar como é que ele faz tudo em casa em uma cadeira de rodas acompanhe daqui a pouco instantes aqui no Conexão RN Produtos Vita Quero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exija o melhor Produtos Vita Quero um sabor irresistível você já levou a sua família para as compras e se sentiu a vontade como se estivesse em casa se ainda não então chegou a hora no Ligue Zarb você faz muito mais que compras você passeia confere os produtos escolhe o que precisa conta com o nosso atendimento personalizado sempre pronto ali atender tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa Ligue Zarb não é só um supermercado é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade economia preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família assim como você vem para o Ligue Zarb divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar Ligue Zarb Alto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem! Violão, baixo guitarra, pedaleira teclado, piano bateria, sincera projetizador progresso instrumentos musicais progresso e tudo isso e muito mal eletrônica progresso Rua Otávio Lamartini 666 Centro Caicó fone 3421 1273 tem um som e som lembrou eletrônica progresso voltamos com o nosso programa Conexão RN pela tela do povo Potiguar boa tarde pra você acompanhando a gente ou acesse o nosso portal de notícias cardososilva.com.br você acessa e fica bem informado com as notícias que circulam em todo o estado do Rio Grande do Norte cardososilva.com.br No segundo bloco agora dessa matéria que envolve um seridoense que em São Paulo foi vítima de um atentado disparo de arma de fogo ficou paraplégico em uma cadeira de rodas ele vai mostrar agora como é que ele faz as coisas em casa lava roupa faz café faz comida tudo em uma cadeira de rodas e sozinho é a história do Valdenor Soares 50 anos de idade morador da cidade de Poeira região seridó aqui do estado acompanhe agora na tela do Conexão voltamos com essa matéria desse seridoense pode se aproximar para cá João Emerson por favor para a gente mostrar que olha só o Val nesse momento está aqui tranquilamente acessando a internet e não tem nenhuma dificuldade no computador né Val não, não tenho entendeu aqui graças a Deus é onde eu encontro amigos é onde eu me divirto entendeu e hoje a internet é muito boa pelo fato também de eu ser consultor de venda da Jequiti entendeu eu não deixo eu trabalho entendeu o pessoal pede para mim fazer trabalho na internet eu faço jovem, adulto quem quer que seja alguém precisando pode vir que eu estou à disposição você tem essa facilidade do acesso ao computador a internet tem melhorado também o seu dia a dia tem muito, muito a internet melhorou muito porque a internet os meus de comunicação eles tem um lado positivo e o negativo a internet quando você usa para ajudar alguém para trabalho isso é muito bom infelizmente o lado negativo eu não procuro eu elimino eu excluo ok, tá aí o computador já mostrou aqui a imagem do computador acessando vamos agora percorrer a casa vamos agora percorrer a casa vamos saber um pouquinho o que ele vai mostrar para a gente agora aqui você vai ver as portas como é às vezes eu estou lá fora o telefone toca eu venho a 60 por hora entendeu eu tiro tinta nas portas é uma habilidade muito grande que às vezes as pessoas até se surpreendem vamos mostrar essa habilidade agora vamos vem para cá tem que ser rápido porque como ele dizia um pouco rápido o câmera vai seguindo ele pode ir seguindo acompanhando olha aí pode ir mais próximo ele passa com muita facilidade aqui entre as paredes se eu quiser pedir agora por exemplo para fazer um cafezinho botar água no fogo você faz? agora aqui a pia é onde eu vou pegar a vasilha para ferver a água entendeu e vou é uma parte difícil que a porta lá por a cadeira ser larga aí fica complicado mas mesmo assim eu faço todos os dias tá certo olha só ele agora pega a vasilha o interessante o interessante é que eu não posso levar porque as mãos tem que estar manuseando a cadeira então o que é que eu faço eu coloco do lado coloco aqui do lado volto vou voltando vou voltando o nosso programa está mostrando a dificuldade de uma pessoa cadeirante mesmo com isso o Val olha só vai pegar agora a água vai pegar a água exatamente aí olha só e vai pro fogão botou o bule bule na água vai ligar ligou o botijão de gás e aí o fósforo né Val isso agora eu só acender olha só água fervendo água fervendo daqui a pouco tem café daqui a pouco tem café tá aí tá aí na verdade a dificuldade aí do Val é superada pela força de vontade né Val com certeza é quando você tem fé em Deus e você mesmo acredita em você você vence basta acreditar deixa eu dizer é a parte mais difícil é eu levar essa água pra lá pra colocar na garrafa porque eu tenho medo entendeu nunca aconteceu um acidente de eu me queimar mas você vai ver como é que eu faço então vamos lá a água já ferveu então ele aí vai levar a água quente né quer dizer tá quente como é que chama aí o o bule né e ele vai exatamente mostrar pra gente como é que ele faz né pra pra vem pra cá meu caro joe emerson e vai mostrar pra gente como é que ele faz aí que pega o bule quente olha só ele tá saindo aí da 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 cozinha e vai aí exatamente preparar aí o café com água quente e vai segurando e vai e vai na verdade voltando pra o ponto onde ele onde ele onde ele fez então suponhamos o café já esteja feito né na realidade ele aí tá aí olha só já vai botar água já depois de fervida aí no no na garrafa térmica e aí pronto o café né não tem realmente muita dificuldade graças a perseverança a força de vontade aí no valdenor soares 50 anos de idade paraplégico e uma cadeira de rodas e mesmo sozinho ele faz aí realmente da sua vida algo não muito difícil né difícil pra muitas pessoas não muito difícil aí pra o val tem muita gente que pergunta como é que eu passo pra cama como é que eu me deito às vezes principalmente as crianças perguntam como eu tomo banho como é que que arruma minha cama como é que eu me deito entendeu e às vezes eu mostro porque as crianças elas têm curiosidade de saber que graças a Deus eu tenho um vínculo de amizade muito bom então quando as mães vêm e perguntam mãe ele não anda como é que ele toma banho essas coisas entendeu é uma adaptação e sou rápido também vamos mostrar ele deitar ele tá com sono vai deitar um pouquinho e vai mostrar pra gente olha só o João Emerson vai acompanhando abra mais a imagem aí o João Emerson pra gente mostrar exatamente a cadeira a situação tudo aí exatamente ele saiu da cadeira de rodas e vai aí deitar olha só deitou pra voltar pra cadeira é vamos lá ele vai aí vai voltar mostra aí mostra a imagem da cadeira também aí ele vai voltar aí pra cadeira de rodas tá aí não teve nenhuma dificuldade realmente deitar de voltar pra cadeira de rodas quer dizer é um é realmente impressionante né a perseverança realmente aqui do do Valdenor Soares aqui na cidade de Ipoeira bom então a gente agradece realmente a sua a sua participação aqui no nosso programa né quer dizer você é um guerreiro né que conseguiu superar as adversidades da vida e aí tornar a sua vida mais tranquila verdade eu no início falei antes eu fui uma pessoa que brinquei pulei dancei fiz tudo fui professor todo o município entendeu eu fiz faculdade em Patos não cheguei a concluir mas é hoje eu claro que eu queria andar mas eu vivo bem melhor às vezes tem pessoas que estão em situação difícil e me procura entendeu porque sabe o desempenho que eu tenho a vontade de viver sabe eu sou eu vivo bem eu sou feliz hoje mesmo com as dificuldades que eu encontro no meu caminho mas eu vivo bem graças a Deus que mensagem deixaria para as pessoas que tem as suas pernas que andam normal para cima para baixo que não tem o obstáculo da cadeira de rodas mesmo assim reclamam da vida que recado você deixa para essas pessoas olha primeiro amar-se próprio a Deus né porque a gente vê que enquanto estão lutando pela paz outros estão dando grito de guerra e sonhar porque o homem sem sonho ele não é ninguém parabenizar aí o Valdenor Soares o Val é um exemplo repito de superação é uma cadeira de rodas quantas e quantas pessoas hoje aí as pessoas são normais andam para cima para baixo não precisam de cadeira de rodas e nada são pessoas normais e ainda reclamam da vida então aí você ouviu essa mensagem aí do Valdenor Soares é uma pessoa querida na cidade um homem inteligente pessoa que a gente agora já conheceu de perto temos agora mais um amigo é um amigo que o programa tem agora na cidade de São João do Sabogio o Valde abraça você o sucesso conte sempre com a gente aqui no programa Conexão RN abraçar esse povo amigo e querido aí da simpática cidade de Ipoeira o intervalo é rápido e volto daqui a pouco com muito mais pra você daqui a pouquinho tem ferro na boneca tem o lançamento aí do Forró do Manhoso dia 9 de novembro vem aí e a reportagem participou do lançamento do evento da Panificadora Seridói em Caicó em instantes na tela do Conexão Produtos Vita Quero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exija o melhor Produtos Vita Quero o sabor irresistível Você já levou a sua família para as compras e se sentiu a vontade como se estivesse em casa se ainda não então chegou a hora no Ligue Zarb você faz muito mais que compras você passeia confere os produtos escolhe o que precisa conta com o nosso atendimento personalizado sempre pronto a lhe atender tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa Ligue Zarb não é só um supermercado é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade economia preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família assim como você vem para o Ligue Zarb divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar Ligue Zarb Alto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem! Violão, baixo, guitarra, pedaleira teclado, piano, bateria, sintetizador Progresso Instrumentos musicais Progresso Tem tudo isso e muito mal Eletrônica Progresso Rua Otávio Lamartini 666 Centro Caicó Fone 3, 4, 1, 2, 1 1, 2, 7, 3 Tem o som e som lembrou Eletrônica Progresso Voltamos com o nosso programa Conexão Riene Boa tarde para você que nos acompanha todos os sábados e hoje 7 de setembro você acompanhando a gente aquele abraço nosso muito boa tarde Agora no programa confira a nossa participação aí no lançamento do Forró do Manhoso Dia 9 de novembro Vem aí e acontecer o evento aí na Panificadora Ceredó aqui em Caicó Acompanhe agora na tela do Conexão Briola velho da boneca e vai estar presente no Forró do Manhoso 2013 Será um grande sucesso aí Briola o que é para você participar de mais um evento Dessa vez Forró do Manhoso tradicional aqui na região Ceredó do Estado Na verdade um abraço a toda a galera da TV União um abraço a toda a moçada do meu Rio Grande do Norte Caicó Na verdade nós tivemos o prazer de fazer vários shows lá no Cito Manhoso é uma festa tradicional só tem uma por ano e eu acredito que esse ano não vai ser diferente o povo todo está na expectativa de curtir essa festa passei dois anos e sete meses afastado do Ferro na Boneca e estou feliz de estar voltando recebi um convite maravilhoso hoje o Ferro na Boneca é uma propriedade de Juninho e Eugênio Grupo GSE Grupo Sá Rodada então esse povo me fizeram um convite eu estou retornando da minha casa estou feliz demais graças a Deus o povo principalmente o povo do Rio Grande do Norte continua me aceitando curtindo a minha música cantando a minha música então estou feliz demais e mais feliz ainda de estar voltando com o pé direito o Ferro na Boneca é uma tradição a cada ano que passa vem sendo bem melhor então esse ano não vai ser diferente o Ferro na Boneca vai estar lá fazendo uma grande festa se Deus quiser Ferro na Boneca a nossa irmã Sá Rodada e Amazá depois de Briola é a vez de Simone Pessoa aqui ao nosso lado olha só linda maravilhosa e mais uma vez e feliz solteira não sei também que notícia boa olha só e ela está aí agora de volta para Ferro na Boneca nessa feita agora voltando para uma festa que é o Ferro do Manhoso nesse lançamento dia 9 de novembro aqui em Caicó e aí Simone é uma festa maravilhosa Ferro na Boneca tudo a ver tudo a ver que prazer que satisfação estar mais uma vez aqui no RN depois de alguns anos afastada prazer estar na conexão RN prazer aqui toda moçada da TV União dia 9 de novembro vamos nos encontrar no Ferro do Manhoso 12 anos de história e Ferro na Boneca tem tudo a ver né Ferro na Boneca graças a Deus é uma banda que vai fazer agora aí os seus 13 anos de história e eu estou muito feliz em voltar não só pro Ferro na Boneca mas voltar pra minha casa o estado que você pode voar não eu sou paulistana mas eu eu não sei eu tenho uma filha adotiva meio que filha adotiva é talvez isso né eu tenho muita sintonia muita energia com o RN com todos os outros estados que eu também já fiz muito trabalho mas o RN eu não sei ele tem um ele tem um arrozinho de leite a carne de sol não sei o que que pega né e o pessoal também eu eu sempre me sinto em casa depois da minha casa aqui é minha casa uma música que você mora em pessoa já mais gosta de se envolver mais o palco tem alguma que você mais gosta de cantar nossa tem muitas mas eu vou fazer uma palhinha de uma vou fazer uma bem antiga é só isso não tem mais jeito acabou boa sorte não sei o que dizer são só palavras e o que eu sinto dia 9 forrozão do manhoso ferro na boneca Simone um cheiro pra você sucesso TV União obrigada obrigada gente obrigada ao nosso lado Marcos que todo mundo já conhece o produto 2M aqui em Caicó mas é um dos organizadores da festa do manhoso 9 de novembro em Caicó e aí Marcos expectativa conversamos com o Briola com a Simone Pessoa e outros grandes artistas que farão parte da festa veja só Cardoso a gente vazou na verdade o lançamento as atrações a gente anunciaria hoje mas você sabe a internet hoje o poder que tem vazou na internet então nós já temos hoje blog com 2, 3, 4, 5 mil acessos é é facebook perdão então a festa a gente está lançando hoje já está tomando uma proporção muito grande entendeu devido realmente as atrações que esse ano são as atrações de peso ferro na boneca com a volta de Simone né Saia Rodada o Amazã e a Evan Forró do Namoro que estão dando esse show entendeu a expectativa é melhor possível vale salientar mais uma vez com a cobertura da TV União e dos blogs que é muito importante porque sem vocês da imprensa a festa não acontece e nem uma carta pra lembrar e nem um anjo pra me ajudar será que o homem esqueceu eu não sei eu preciso só saber quantas vezes eu falei o amor aqui que eu consists e oitoh me você sempre lá e ovoir pra ver o amor ela e o nutrient O que é isso? O que é isso? O que é isso?